A dica do Nakayoshi é pra você que exagerou no final de ano nas festas e janeirão chegou, né? Você aí que quer manter seu corpinho aí e não quer comer o arroz, a gente tem uma dica legal que é o combinado low carb. É um combinado sem arroz, feito com uma variedade de peixe, pro nosso chefe Juliano, ele não tem carboidrato. E pra você que quer manter a boa forma, é uma ótima pedida. E pra você que quer manter a boa forma, é uma ótima pedida. Esse é o nosso combinado low carb, um prato lindo e delicioso, preparado pelo nosso chefe Juliano pra uma pessoa, mas temos vários tamanhos. Essa é uma das delícias do Nakayoshi, uma empresa do grupo Família Guiá.